Atenção a todos, aqui vai uma mensagem muito importante para toda a população de Ribeirão Preto. Nós iniciamos no último dia, 1º de junho, uma adequação de menor restrição e as pessoas puderam reativar algumas atividades comerciais no centro, nos bairros, nos shopping centers, nos escritórios, nas concessionárias. E nesses dias todos, o volume de pessoas nas ruas foi surpreendente. Isso é muito preocupante, porque se os casos continuarem aumentando, as mortes idem, nós não teremos outra alternativa se não retroceder as atividades que foram liberadas e voltar a restringi-las por uma questão de preservação da vida das pessoas. Portanto, seja consciente, evite sair de casa, não permita e oriente que aqueles com mais de 60 anos ou menos de 12 evitem circular por onde for e use máscaras, cumpra os protocolos sanitários, use todas as medidas necessárias como lavar as mãos e, portanto, manter o distanciamento social controlado. Essa é a única forma da gente enfrentar essa pandemia e vencê-la com toda certeza.